Olá amigos do canal Raízes do Nordeste, mais uma de nossas gravações aqui para o canal. Já peço a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações, deixe seu like, compartilha tá pessoal, para estar nos ajudando. E mais uma de nossas gravações aqui para o canal, estamos de caminho né, o pessoal já está ali na frente, estamos de caminho para o rio ali né, vamos tomar um banho de rio, tá frio né, o sol tá até abrindo, mas tá muito frio, não sei se eu vou tomar banho, mas o pessoal vai tá bom, e vou mostrando aqui o caminho até lá, até a chegada do rio. Olha só pessoal, é esse cenário aqui ó, a natureza ela é bela, céu todo azul, desse lado já escurecendo né, já a nuvem se formando, já tá escurecendo aqui, vou tentar pegar, porque na realidade o sol já tá fechando. Desse ângulo aqui, olha só que coisa magnífica, olha o céu como é que tá, meu Deus, Deus é poderoso viu, Deus é grande, magnífico. Rei dos reis, senhor dos senhores, a honra e a glória é para Deus. Olha desse ângulo pessoal, pé de caju, pé de coco, Nossa, parece que ali na frente é um pé de pitomba, ou é de azeitona, é muita fruta, muita fruta, meu Deus, magnífico. A vegetação toda verde, senhor da glória, a honra e a glória para Deus. Pessoal, desse ângulo aqui, já se aproximando do rio, do riacho né, rio riacho, olha só essa vegetação, magnífico isso aqui ó, lindo de se ver, uma perfeição, obras das mãos do pai, Deus é magnífico, soberano, pai da eternidade. Pessoal, já tá lá na frente ó, veja que a gente é como se fosse uma trilha aqui no meio da mata, já vai se fechando ali essa mata, e a gente entra nessa mata que o rio, eu já tô ouvindo o barulho da água. Olha só pessoal, essa árvore, olha que coisa linda essa árvore, ela é toda assim galhada, cheia de galhos, aí vem as pontas assim ó, com as folhas, olha que obra de arte, meu Deus. Pessoal, já tá ali na frente, a gente vai procurar um ponto melhor né. Ali já está o Gabriel, ali no Adailti e o Ari. Olha só o chão, todo em folhas. Já deu? Vai, tem que ir a porta alotar direito. Agora, a porta becarinha, não é brinca. Já achou. Já achou, botou a temperatura do outro. Eles vão espantarmelhou. Eles estavam vendo ele quando ele fez esse entscheiden, ele chegou na linha, eles eram conhecidos. Olha só pessoal, que coisa linda Eu estou aqui em volta dessa árvore Eu vou mostrar só a dimensão da raiz dessa árvore Olha só Olha só Olha só, eu estou em cima dessa raiz É magnífica uma coisa dessa Meu Deus, só que a gente não vai tomar banho aqui, tá? A gente vai para outro, mais para frente No mesmo rio, né? No mesmo riacho Mas a gente vai mais para frente para ver se chega sol Porque aqui está muito frio Pessoal, vocês não tem noção do frio que está fazendo aqui É muito frio A gente está indo buscar um lugar mais que pegue um pouco do sol Pessoal, olha só, a gente passando nessa trilha Meu Deus Dentro da mata A gente está em volta da mata Vai Adailto, passa De caminho para o rio O Adailto pegou ali Uma bermuda Ele não tem muito hábito De colocar a bermuda Mas tem que ser de bermuda para tomar banho Olha que coisa linda Eu vou ter que Parar um pouco aqui Embora que eu me perca Mas dá para chegar lá Porque o pessoal já está lá na frente Olha que coisa linda, pessoal E eu vou lá, tá? Eu vou mostrando a vocês Olha só, pessoal Que lindo Uma casinha lá no fundo Umas casinhas Aqui tudo bem arvorejado É um frio aqui Nossa Eu particularmente Acho que não vou tomar banho, tá? Porque está muito frio As árvores aí Elas Elas aí É Deixam O sol não entra, né? Porque as árvores são bem fechadas Aqui Aí realmente se torna mais frio ainda Quem está aqui no meio Aqui embaixo, né? Passando por elas Olha só o chão Olha só o chão Todo em folhas Que coisa linda Muito lindo de se ver Aqui um paredão Pessoal Eu vou finalizar Essa primeira parte Porque o vídeo Vai ficar muito comprido E eu volto Na continuidade Numa outra Numa outra Gravação, tá bom? Acompanha aí